Boa noite, gente. Estou aqui, sim, ó, assistindo o meu Santos, não sei se estou lá, TV, ó. Estou aqui assistindo, sim, Morelios, titular Alfredo Morelios. Gente, eu detesto claridade. Eu amo ficar no escuro. Nessa hora, eu tô no escuro, não tô nem aí, não, tá? E vai pro ar assim. Começa o jogo. Gente, hoje eu não tô esperando muita coisa, não. Então, né, porque o jogo da Bahia em casa, eles perderam o primeiro, então eles estão com a responsabilidade nas costas. Nós vamos lá. Ah, inclusive amei as fotos do Sócio Rei, gente. Vocês viram? O Santos postou a experiência. Paguem Sócio Rei, porque agora que o Santos vai pra vários lugares diferentes do Brasil, você pode conhecer o elenco, pode conhecer o técnico. O Alexandre Galo também viaja bastante com o Santos, é bem legal a experiência. Quando eu voltar aqui, eu vou de novo, tá? Hum, bem querida. E é isso. Comecinho de jogo, gente, tá dois minutos. Falei que era um jogo propício pro Santos. Gente, Gil, Mouréz, é um jogo propício pro Santos. O Santos se encontrar lá, querido, coisa dá certo. Uma falta perigosa aí. A galera do Santos reclamando com... Com... Razão. Vamos ver aí o que vai acontecer. Gente, amei essas camisas novas do Santos, as azuis, sabe? De como são técnicas, de treino, de tudo. Ô, véi. Vamos jogar pro mundo que a gente quer ser rica pra ter todas elas? Vamos jogar pro céu? Tá lá. Ó, joguei pro universo, joguei pro céu. Gente, o Mouréz, ele corre em câmera lenta, assim mesmo, o jeitinho dele. Neste momento do jogo, 14 minutos, o Havaí tá tentando, do jeitinho deles. E o João Paulo defendendo, pra variar, né? Gente, isso aqui é a coisa da minha cama, tá? Faz quanto tempo que a gente escuta falar o nome William Portgear? William Portgear. Que jogador? Faz tanto tempo que a gente escuta falar esse nome? Isso, não sei. Vocês vão falar mal do Escobar, falar mal, falar mal. Mas o moço tá ali, gente. É, acerta, vai, é só o primeiro jogo dele com a camisa do Santos. A camisa do Santos é gigante? Ah, já que na série B, é gigante. A camisa do Santos, paciência com o rapaz. Ai, ai, gente. Tô aqui, assistindo um jogo bem quietinha na minha. Eu não entendi o babado lá do começo. Santos será punido? Hum, é sobre isso, não está nada bem? Pô, véi. Amo o John Schmidt. É, por Edios, meu filho, acerta alguma coisa, por favor, por caridade. Mas você não ser mais coronetado mais do que você já é. Vamos lá, querido. Vai, vai, vai. Uh, 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 uh. Tantos até que animadinho, mas assim, gente. Ai, gente. Gente, grandes emoções da série B. Vocês não vão ver jogo bonito, esquecem. É sobre isso. Eu já acompanhei muito time em série B. Nunca imaginei que o meu Santos estaria aí, né? Mas é sobre isso aí. É, vamos ver o que o Pepe Cariri vai fazer no intervalo. Já tá terminando aí o primeiro tempo. Nada animador. Da minha parte, minha humilde parte, nada animador. Ai, gente. O goleirão do Havaí, né? Nossa, gente. Os goleiros viram grandes craques quando jogam contra o Santos. Putz. Mas eu tô falando que... Quem foi bem, gente? John Schmidt? Pituca? Ai, ai. Que lástima. Tá me dando um sono. Ai. Ai, Pepe Cariri. Ajuste seu time aí, ó. Até você ver o sono que deu. Zero a zero. Começou o segundo tempo. Agora eu vi. O Santos entrou atrasado. Aí entrou no... E eu não acionou. Peguei uma batatinha pra comer, gente. Porque aturar jogo ruim. Com fome. Vamos que vamos, Santos. A torcida, jovem lá. Que bonitinhos. O patrimônio do Santos é a torcida. Somos nós. O Tero bateu a falta bem... Bem mal, né, gente? O Tero, cadê você, meu querido? Vamos aparecer aí? Vamos tá aparecendo? Já tô naquele modo, gente. Um a zero. Um a zero é goleada. Pra quê? Dois, três? Não tá bom. O outro Santos. Quem desacreditou? J.P. Xermon. Véi. O Santos vai lá, compra um monte de atleta. Compra não. Compra lá os atletas, né, gente? Comprou alguns. Fiz um emprestado outro. Pipipiparoro. E tirou. Aí na hora, no jogo contra o Havaí. E sacada, né? Um jogo difícil. Um jogo feio. Um jogo... Vai lá, o J.P. Xermon marca um gol. Gol do Santos. Se eu fui triste, eu não me lembro. Na verdade, nunca fui triste. Né? Só sou feliz, né? Agora estou um pouquinho mais feliz. Gente, estou aqui. O William Aranhão entrou no Havaí, hein? E o Bruno Leonardo, que fez o gol lá da Chape, era um menino da base do Santos. Um zagueiro da base do Santos. Tô naquele modo. Um a zero tá bom, Bruno. Tira o Bruno. Um a zero não tá bom, não. Um retiro, Bruno. Dois a zero é goleada. Gol do Santos. Gol do Santos, cara. Estou muito bem. Estou louca. Gol do Santos. Olha o Furque. Ai, ai. Furque. 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 Como vocês falam? Que golaço. Ai, que delícia. Gente, mas a Série B é isso aí. É jogo feio. É jogo feio. Mas daí sem um gol. Aí sem um gol. Glória a Deus. Eu tô feliz, assim. Se jogar feio. Todos os jogos. E vencer todos. Estamos na Série A. É sobre isso. Agora, assim. Futebol bonito. Vamos tá devendo, gente. O importante é a vitória. É ganhar. E já teve vários times do Santos que, ah, jogava bem e tal, ah, e não fazia o gol. Mas brinca com o Pepe Carilli. O futebol é feio, mas o resultado vem. É sobre isso. E quem gosta, gosta. Quem não gosta, sinto muito. Tô feliz pela vitória do Santos. Ainda tem um restinho aí de jogo, mas já volto a concluir. Então, gente, terminou. Insemos mesmo. 2 a 0. Santos 100%. Não tomamos gol. Eita, que Santos bacana. Beleza. Eu já falei, gente. Pra que beleza? Beleza não é tudo. O importante é vencer. Uh! Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.